E da educação no trânsito para o estudo científico. Uma vacina experimental contra o Zika foi testada em Camundongos e garantiu 100% de proteção. Os resultados das pesquisas feitas no Brasil, em parceria com os Estados Unidos, foram divulgados nesta semana. A batalha contra o Zika vírus pode ter encontrado um aliado de peso. Pesquisadores brasileiros e norte-americanos testaram uma vacina em Camundongos e o resultado pode representar o fim da linha para o vírus que provoca a microcefalia. Os cientistas testaram duas vacinas em três linhagens de Camundongos e os resultados foram 100% satisfatórios em todos os casos. Foram testadas três linhagens de Camundongos, como essas duas aqui, por exemplo. Vale citar que essas linhagens são interessantes porque a gente tem uma, que é essa aqui, que é susceptível à microcefalia, então essa linhagem, os fetos desenvolvem microcefalia, enquanto essa é resistente. Da mesma forma que os seres humanos. A gente sabe que há mulheres que se infectam com Zika durante a gravidez e tem bebês com microcefalia, enquanto outras não. Então a vacina conferiu resistência de 100% nesses animais, ou seja, todos os animais não apresentaram a infecção pelo Zika vírus, não apresentaram vírus circulante, ou seja, a viremia é zero. O vírus Zika é transmitido pelo Aedes aegypti, o mesmo mosquito que transmite a dengue e a febre chikungunya. Se contaminar uma mulher grávida, o vírus pode provocar microcefalia no bebê. Também há estudos que relacionam o vírus Zika com Guilain-Barré, uma síndrome que afeta o sistema nervoso e pode provocar fraqueza muscular e paralisia dos membros. O caminho até a vacina contra o vírus ainda precisa passar por testes em macacos e depois em humanos. É muito difícil falar em prazo, porque esse tipo de estudo, que tem um impacto social, impacto na sociedade direto, causa muita expectativa. Mas a julgar pelos passos rápidos que temos dados, digamos assim, a gente está muito confiante que logo podemos ter algum resultado bom nesse sentido, de evoluir para o macaco e talvez depois para uma fase clínica. Em busca de recursos para dar seguimento às pesquisas, Jean escreveu o projeto numa seleção que está sendo feita pelo CNPq para financiar pesquisas sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da infecção do vírus Zika. Obrigado.